Nos estandes de cada curso, alunos e professores explicam um pouco mais sobre cada profissão e o mercado de trabalho. Para os interessados em design de moda, peças produzidas pelos próprios alunos. No estande de enfermagem, além de entender as especialidades do curso, há prestação de serviço com a aplicação de vacinas em parceria com a Secretaria de Saúde. Dois cursos novos que começam no próximo semestre também podem ser conhecidos. A agronomia e medicina veterinária. Ao todo, a instituição oferece mais de 30 cursos. Em cada estande, há exemplo do curso de farmácia, os diversos setores disponíveis para os profissionais formados na área.